Você sabia que existem três calçados que alongam muito as pernas? Hoje eu vou te contar quais são esses calçados e como utilizar. Olá, eu sou a Karol Star, Personal Stylist. Seja muito bem-vindo ao meu canal e não deixe de se inscrever, porque toda terça, 8 da noite, toda sexta, ou meio-dia, tem vídeo novo. Hoje eu vou te contar quais são os três calçados que alongam as suas pernas. E o primeiro deles é a sapatilha de bico fino. Trocar o bico redondo pelo bico fino alonga muito as pernas. Principalmente quando a gente está falando de um calçado que é sem salto. Porque sem salto já dá uma achatada na nossa silhueta. Então, tira o bico redondo e joga um bico fino que você vai ficar muito mais longa. Essa dica também vale para o escarpão. Porque existem alguns escarpões de bico redondo. Então, você não utiliza o bico redondo e troca pelo bico fino. Suas pernas vão ficar muito mais longas. O segundo calçado que alonga as pernas é o calçado nude. Mas quando eu falo de nude, gente, é o nude perto do seu nude. Da sua pele. Não adianta você ser morena e comprar um nude claro, rosado, que não vai dar esse efeito. Quando a gente fala que o calçado nude alonga as pernas, é porque dá a impressão de que sua perna continua lá no calçado. Ou seja, a tonalidade do sapato tem que ser o mais próximo possível da sua pele. Se você tiver um escarpão de bico fino no tom nude, ele vai ser um grande coringa. Mas essa ferramenta funciona quando você está de saia, vestido ou short. Macaquinhos curtos. Por quê? Se você tiver de calça, não vai dar esse efeito. Uma calça preta com sapato nude não vai alongar as suas pernas. Por isso, nós vamos para o terceiro calçado. Que é bota preta. Se você utilizar bota preta com calça preta, você vai ficar com as pernas muito mais longas. O efeito é exatamente igual ao sapato nude com pernas de fora. Porém, você vai cobrir as pernas com a calça preta. De preferência, uma calça reta ou skinny com a bota preta. Alonga muito as pernas. E você? Qual ferramenta que você utiliza para alongar as suas pernas? Conta aqui que eu quero saber. Tem uma amiga sua que tem as pernas curtinhas, que vive tentando alongar? Envia esse vídeo para ela que eu tenho certeza que ela vai gostar. E não deixe de me seguir nas redes sociais, que é o arroba carolstar. Lá no Instagram, o conteúdo é bem diferente do conteúdo daqui. Um beijo e até o próximo vídeo.